E olá e seja muito bem-vindo para mais este vídeo que é dia de quarta-feira e é dia de Dubai pra brasileiros que é esta série que lhe ajuda aí a vir-se embora pra cá E tira suas dúvidas pra você que quer vir-se embora e sair do país que você está pra morar aqui e aqui eu te dou um monte de dica Pra tu chegar aqui sabendo de tudo já Hoje eu escolhi um tema que eu mais ou menos já falei em outros vídeos aí, mas eu resolvi juntar tudo e resumir num vídeo só pra ficar melhor pra tu entender E este tema são exatamente 10 coisas que você precisa saber antes de vir-se embora pra cá, coisas importantes, fatos engraçados, coisas legalzinhas, coisas nem tão importantes assim Mas é uma coisa legal que você precisa saber antes de você chegar aqui, tá? Então presta atenção Antes da gente começar esse vídeo, não se esquece que se tu não é inscrito ainda, olha aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve Pra tu ficar de boa aí recebendo os vídeos que a gente postar e também se tu não segue nas redes sociais Então é o Instagram desta bela pessoa que você pode pesquisar lá, então vai no Instagram, digita João Adegas Você vai ver esse rosto, você clica lá, seguir e você vai ver o que a gente tá fazendo todo santo dia aí Indo pra cima e pra baixo, vendo naquele tal daqueles stories Então, né, vamos pro vídeo A primeira coisa que você precisa ficar ligado e atento é uma coisa que muita gente pergunta é sobre as temperaturas daqui da cidade Se você traz roupa pra frio, se você traz roupa pra calor e esse negócio fica uma confusão mais calmo Aqui é deserto, mas nem sempre é só quentura, meu filho, tem época e época Agora mesmo, nesse momento, a gente tá na época do verão Que começa e termina mais ou menos aí nos tempos, começa em maio E vai terminar lá pro finalzinho, lá em setembro, outubro, mais ou menos, se eu não estou enganado Se eu estiver enganado, por favor, comenta aqui embaixo nos comentários Depois começa o inverno, que é aquela coisinha gostosinha, friazinha Que vai de outubro até chegar em maio de novo Que aí é legal, que é épocazinha de final de ano, aquela coisa, né, família e tal Todo mundo comendo, muita comida, friozinho, gostoso e tal Então, quando tá nessa época de verão As temperaturas ficam bastante, extremamente muito altas Que vai chegar aí até, o quê? Já chegou em 51 graus Celsius já Isso é bastante calor e também fica bastante úmido Então fica muito ruim, cara, de andar na rua Você sai, fica, você já tá todo grudento É ruim de respirar E tem, e tem, como é que chama aquele negócio? Tempestade de areia Então, é uma épocazinha que é um pouco complicado pra você se adaptar Quando você chega aqui pela primeira vez Mas que também não é um negócio horroroso Que você vai sofrer muito Porque a gente tá sempre dentro de carro Ou então dentro de shopping Todo lugar aqui Absolutamente todo lugar tem ar-condicionado Então não se preocupe que você não vai ficar passando calor o tempo inteiro, não E quando chega no tempo do inverno Aí fica um friozinho delicioso, cara Aí de noite tem umas temperaturas que vai pra 13 graus Aí fica aquele friozinho show De manhãzinha fica 20, 21 Aí fica... é muito legal A época do inverno é muito legal A dica número 2 que você precisa saber É que os Emirados Árabes são compostos por 7 diferentes Emirados E cada Emiradozinho tem uma lei e um estilo de vida diferente quando você vai morar lá Dubai não representa o estilo de vida de todos os Emirados Por exemplo, Dubai é uma cidade bem avançada tecnologicamente Que é diferente quando você vai pra outro Emirado Como é Hazal Keima Que é um Emirado mais rural e eles não tem tanta coisa como tem em Dubai Então são dois estilos de vida completamente diferentes São leis diferentes, são preços diferentes É tudo diferente, é completamente diferente Então antes de tu vir pra cá Tu tem que olhar qual realmente é o Emirado que tu vai morar Se tu for... por exemplo, tem um Emirado aqui pertinho Que é Charja, que é completamente diferente de Dubai também Embora seja muito perto Muita gente mora em Charja e trabalha em Dubai Só que Charja tem leis diferentes de Dubai Então você precisa se acostumar aí e prestar atenção Quais são as leis que se aplicam ao Emirado que você vai morar Porque nem tudo é igual ao Dubai O fato de número 3 é que se você está vindo pra cá Você provavelmente, não é certo Mas provavelmente você vai morar num apartamento A vida de apartamento aqui é muito mais comum do que a vida em casa Porque o custo de aluguel e de compra aqui de imóveis é extremamente bastante Mas é caro, cara, é muito caro É bem caro mesmo Pra você morar numa casa, digamos que você tem que ter uma condiçãozinha aí Bem boa Ou então você divide aí com um monte de gente pra você morar numa casa Mas é muito, muito, muito comum que você e seus amigos que moram aqui Vão estar morando dentro de um apartamento Porque é aquela coisa mais baratinha Aquela coisa mais, né, acessível pra todo mundo No número 4 eu separei um fato em vez de uma dica É um negócio engraçado, é um negócio legal, é um negócio diferente do que a gente está acostumado Aqui todo mundo sabe que tem aqueles carros extremamente luxuosos Aquelas coisas caras aí, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, aquela coisa toda Mas pouquíssima gente presta atenção nas placas desses carros Porque aqui você pode comprar tipos de placas diferentes A placa comum é a plaquinha, né, prateada e preta Com cinco números, escrito Dubaizinho ali em preto Aquela coisa bem comum, bem normal Agora, se você tiver aí um bocado, muito dinheiro pra gastar aí sem ter o que fazer Você pode comprar placas com menos números E você pode comprar a placa que tem escrito Dubai coloridinho Você pode personalizar a sua placa do seu carro Só que o negócio é Quanto mais personalizada, quanto menos números você quiser na sua placa do seu carro Você vai pagar mais por isso Então tem placas que chegam a milhões de reais só pra ter menos número E você vê bastante na rua aí, uma placa com três, dois, um número Inclusive, provavelmente se você vê uma placa com um número Pode ser alguém da família real Então fica de olho aí, vai saber se você vê o príncipe andando no meio da rua O fato de número cinco é falando sobre os finais de semana Eles são completamente diferentes do que você tá acostumado aí no Brasil Que é o final de semana de sábado e domingo Aqui os finais de semana são na... Oxe, até eu errei Aqui os finais de semana são na sexta e no sábado Começando a semana no domingo O que pra mim faz muito mais sentido Porque você começa a semana no domingo E o segundo dia é a segunda E o terceiro dia é a terça E o quarto dia é a quarta Faz muito mais sentido na minha cabeça Mas isso é um pouco também estranho de se acostumar Quando você já vem com o emprego pra cá Porque você vai começar a trabalhar no domingo E todo mundo no Brasil vai estar no final de semana Então você vai conversar com todo mundo lá E o pessoal vai falar Ah, você tá trabalhando hoje É uma confusão Até hoje eu tenho que explicar isso pra um monte de gente que fala comigo Que já era pra saber, né? E falando em final de semana Vem a dica número 6 Que é sobre a vida noturna aqui na cidade O pessoal pensa que como aqui é um país muçulmano Você não tem vida noturna Você não tem bar Você é um negócio bem restrito Mas não é nada disso Aqui tem milhares e milhares E incontáveis Clubes e bares Que você pode ir durante a noite Que eu juro por Deus Não dá pra contar É muita É muito mesmo Todos eles vão servir bebidas alcoólicas E você pode conhecer um monte de gente É que nem um barzinho E uma boate aí no Brasil Do mesmo jeito Mesma coisa Só que bem mais cara Porque a bebida aqui é muito bastante Muito cara A dica número 7 É uma coisa que muita gente fica Fica bem intrigada E se pergunta Porque Dubai é uma cidade construída No meio do deserto Não exatamente no meio Né? Construída no deserto Então teoricamente Teria só areia pra todo canto E os prédios Mas não é bem assim Essa cidade é bem arborizada Quando você vai pros parques Tem muitos e muitos parques Espalhados pela cidade Parques gigantescos Por exemplo Como o Zabil Park Que é um parque que você pode Precisar aí no Google Escreve Z-A-B-E-E-L Eu acho Mas é um parque muito legal Que tem muitas atividades lá E sempre tá acontecendo algum evento E até mesmo em alguns bairros Como o bairro que a gente mora Que é o de Meira Vila de Circle Ele tem vários parquezinhos Assim Espalhados pela comunidade Acho que tem 12 Ou é 12 ou é 24 E são parques muito legais Muito bonitinhos Arborizados Você pode ir com o seu cachorrinho Com a sua criancinha Pra passear É um negócio muito bonitinho Então tira da cabeça que Dubai É só areia E só duna E só terra Porque não é A dica número 8 É muito importante Pra você Tá vindo tanto Pra turismo Quanto pra trabalho Que é falando Sobre o plano de saúde Caso você venha trabalhar A empresa que você vai entrar Ela é obrigada A lhe dar um plano de saúde Eles variam aí De benefícios Mas ela é obrigada A te dar esse plano de saúde Caso você venha A turismo Você tem que conversar Com a sua agência de turismo A respeito de algum seguro Que você pode estar pegando Porque você pode se machucar aqui Se você se machucar aqui Amiguinho E for pro hospital E não ter nenhum plano de saúde Você vai pagar muito caro Por qualquer procedimento médico É bastante dinheiro Então não esquece disso Antes de você vir Olha com a sua agência de viagem Se eles te dão algum tipo De suporte médico E se você vier trabalhando Não se preocupa não A empresa vai te dar o negócio Tudo certinho A dica número 9 É uma dica que eu já dei Mas é muito importante De você prestar atenção Que é em relação As suas redes sociais Se você vier pra cá E alguma coisa não vai Condizente aos seus planos Você é tratado mal De alguma forma Ou você viu uma coisa Que você não gostou Você é, digamos assim Legalmente convidado A não comentar Sobre nada disso Nas suas redes sociais Não poste falando mal Sobre a cidade Não poste nada de ruim Que você viu Ou que aconteceu aqui Porque é legalmente proibido Postar esse tipo de coisa Nas redes sociais aqui E agora nossa última Mas não menos importante dica É a dica de número 10 Que é falando sobre os aluguéis Que você paga aqui Que eles são completamente diferentes Da forma que você paga aluguel no Brasil Você pode encontrar Algumas pessoas Que fazem esse aluguel mensal Como você está acostumado A pagar no Brasil Todo mês Um aluguelzinho Mas o mais comum De acontecer São os pagamentos De aluguel anual Quando você chegar aqui E procurar um apartamento Para alugar Ele vai perguntar Em quantos cheques Você quer pagar isso E normalmente E normalmente eles fazem Até quatro cheques Que fica aquele pagamento Trimestral E cada três meses Você paga uma parcela Do seu aluguel Até completar O seu ano todinho Que você fez O aluguel Daquele apartamento E obviamente Os preços variam muito Mas agora Nessa época Que eu estou fazendo Esse vídeo Que é em Que mês a gente está? Em maio de 2018 Você pode encontrar Uns kitnets Pelo preço De mais ou menos Uns 50 45 mil A 50 mil De irras Por ano Então esses 50 mil Vão ser divididos Em quatro cheques Para você pagar Durante o ano todo Olha só Fomos às 10 E a gente nem percebeu Não é mesmo? O tempo passa bastante rápido Se você assistiu As 10 dicas Então obrigado Por ter assistido Até aqui E se faltou Alguma dica De eu falar aqui Alguma coisa Que você ainda está Com dúvida Do que pode O que não pode Manda para mim Nos comentários aqui Que eu vou tentar Responder diretamente Para você Ou quem sabe Em um próximo vídeo Que a gente fizer Sobre esse assunto E a gente vai se ver Aí no próximo vídeo Daqui a uns dois dias Tá bom? Muito obrigado por ter assistido Nós estamos juntos Não esquece de apertar O botão do like aqui Ou aqui E é nóis E valeu E tchau